E essa vai especialmente pra toda a galera do Maranhão Chama! Chama! Grana confere aí, ratinho confere aí É tanta cabeça de cada conta eu já perdi A terra tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois em Deus Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois herdeiros Grana confere aí, ratinho confere aí É tanta cabeça de cada conta eu já perdi A terra tá sobrando, caminhonete doando Olhando assim não imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois em seu amor e seus dois em Deus Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem seu amor e seus dois herdeiros Então já se viu um bom vaqueiro E aí Tchau, tchau.